Hoje decidi o que há tempo gostaria de ter feito motivo que me levou a te ligar, te disse saudade da tua voz meio tímido que não gostaria de trair, então por ironia do destino você me traindo com quem você agora está Vivendo hoje eu decidi Deixarei tudo como está Nesse passado que antes A gente era feliz Ficaram nossos momentos em vídeos, fotos, cartas, música Tudo agora está esquecido em um tempo Quando as lembranças um dia vier Se você na intenção pedir pra voltar Não saberei o que realmente responder Talvez Terei tanta força Quem sabe Para dizer sim Para dizer ou não Não Sim Não Não sei Hoje decidi totalmente te esquecer Já não Não sei Já não há mais Esse mesmo amor Tudo ficou no passado Distante Distante A noite caiu Mais uma vez na cidade Outro dia vai nascer Pessoas espalhadas Pessoas espalhadas E eu aqui na madrugada Lembrando você Um dia quem sabia Amor Harmonicamente Talvez lembrar Desses conforme detalhes Que trago Sempre dentro de mim Que trago Sempre assim Sempre assim Anoiteceu Amanheceu Mais um dia